Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, e esse vídeo tá muito especial mesmo, galera. Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? E se esse vídeo aqui bater, mano, 10 mil likes, até o próximo vídeo de Pokémon XY, mano, a gente vai ter um especial de meia hora já, porque o XY não tá acabando, galera. Assim, ele tá acabando, tá na sua reta final, tá ligado? Mas relaxem que eu vou criar uma série muito zica a ver com Pokémon pra vocês, beleza? Então, mano, podem ficar tranquilos, que quando acabar XY, no próximo dia, já vai ter uma série nova de Pokémon aqui no canal que eu tô preparando. Tô escrevendo o roteiro, tô fazendo tudo pra vocês, mano, ter uma série top pra vocês, demorou, galerinha? Então, mano, se inscreve no canal pra você não perder o final do XY e o início da nova série, beleza? Então, mano, se inscreve, ativa o sininho, galera, e vê os outros vídeos do dia. Tivemos Boruto, tivemos Pixelmon, tivemos só vídeos loucos hoje, galera, demorou? Então, é isso aí, e aqui embaixo ainda tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, demorou, galerinha? Então, se inscreve lá, me segue lá que é nóis. Então, é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, tamo quase chegando lá, meu tio. Tá vendo aquele drag de gun? Onde é que a gente tá indo mesmo? A gente tá indo na casa da Bonnie, minha namorada, faz muito tempo que eu não vejo ela. E ela é a líder desse ginásio gigantesco, olha. Nossa, eu nunca conheci ela. Ela é legal? Ela é, ela tem alguns lendários também, que uma vez ela foi na Lívia dos Lendários comigo, sabe? E ela é a dona desse ginásio, ela é a líder desse ginásio. Mas faz muito tempo que eu não vejo ela. Eu quero conhecer ela. Se ela for tão legal como você... Ah, mas ela é mais legal, mas faz muito tempo que eu não vejo ela, mas... Ué, ela geralmente... Lá, lá, lá! O quê? Ah, ela tá ali em cima. Sinto alguém ali em cima. É, ela geralmente fica aqui embaixo. Eu vou subir lá. Ah, eu vou subir sem bater medo. Lá, lá, lá. Bonnie! Ai, meu Deus! Oi, Bonnie! Ai, meu Deus! Bonnie! Meu Deus! Bonnie... Não, sobe aqui! Não, mas eu preciso falar com você! Não, 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 depois, 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 desce, desce! Cadê você? Cadê você? Desce! Sai, sai! Ai, tá bom! Se veste então, meu Deus do céu! Será que ela tá com calor? Ela tava tomando um panho, mas eu... Ai, que droga! Vai logo, Bonnie! Se veste! Calma! Ai, meu Deus! Vai logo, Bonnie! Meu Deus! Ai, calma! Eu tô colocando um calçado! Ai, meu Deus! Eu ainda acho que ela tava com frio, hein? Ai, eu vou lá ver se ela tá pelada de novo! Ai, tô descendo! Não, ai, vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Por que você tava pelada lá em cima? Ai, eu tava tomando banho, né? Ah, o que aconteceu com você? Como assim o que aconteceu comigo? Por que o seu cabelo tá grande? Ah, porque já faz um tempo que a gente não se vê, né? A sua voz! Ai, meu Deus! Cadê minha namorada? Não, não, não! Vou fechar o olho! Vai, vai! Um, dois, três! Ai, sou eu! Calma! Mas, mas... Mas... Meu Deus! O quê? Cadê a sua vozinha? Ela me conhece? Não, meu tio! Ela não te conhece! Ah, minha voz tá normal, ué! Não, eu sou a vozinha mais fofinha! Não, Borne! Tô falando que minha voz não é fofa? Ah, não é isso, mas... Seu cabelo tá grande! Ah, eu tô brincando, besta! Eu sei! Por que que você não tava aqui embaixo pra desafiar os treinadores pokémons? Porque a cidade tá meio parada, já que os lendários tão vindo pra cá, daí eu fico aqui sem nada pra fazer, então eu decidi relaxar lá em cima! Ah, era, você foi tomar banho lá, de boa! Sim, ninguém sobe lá em cima, só eu! Ah, e eu subi! Pois é, né? Ai, meu Deus do céu! Tá, eu tenho que te pedir um favor! Que favor? Primeiro, você já conhece o meu Mewtwo? Como assim? Que isso? Que isso? Nossa, nossa, nossa! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Ele é meu Mewtwo, ele é do bem! Fala pra ela, Mewtwo! Não se assuste! Não se assuste! Por que que você tem o Mewtwo? Porque o Clement me deu a máquina de clonar o Mew e eu fiz ele! Né, Mewtwo? Sim, só que eu não sou que nem aquele hipócrita do mal! Ai, meu Deus! Ele vai ajudar a gente, relaxa, relaxa! Ai, ele é tão fofinho! Tô ficando com filmes! Bom, por que que você ficou tanto tempo sem MV? Hã? Por que que você ficou tanto tempo sem MV, posso saber? É porque com esse negócio do Mewtwo, eu tive que vir aqui Preparar muita coisa e ainda tinha que cuidar do ginásio E eu decidi também deixar você um pouco com a sua mãe Meu Deus! E você deixou o cabelo crescer nesse tempo todo? Sim, ele ficou tão bonitinho assim! Ah, o que? Nada, nada, nada! Tá, vamos direto pro negócio que eu quero falar Bom, a gente cansou Eu e o Mewtwo... Ai, meu Deus! Tá, fica pra você, Mewtwo, então! Ai, não! Vem aqui! Ah, tá! Deixa eu falar Eu e o Mewtwo decidimos ir logo contra o outro Mewtwo A gente vai parar de ter medo dele Ela disse que muitos pokémons lendários estavam vindo pra essa cidade, né? Sim, os pokémons lendários estão vindo Você já chegou a ver algum, Bonnie? Pior que já Tá, você tem os seus lendários ainda, né? Tenho, né? Eu deixei eles bem guardadinhos Você não batalhou com ninguém contra eles aqui no ginásio, né? Não, eu nem batalhei direto Acho que só veio um molequinho uma vez, mas ele... Perdão Rony, tome cuidado Esses pokémons lendários são controlados do Mewtwo ou do mal Sim, cuidado Cuidado Eu só vou usar o Mewtwo contra o Mewtwo Tá Tá, seguinte Eu preciso da sua ajuda, do Clemonte e do seu pai Do meu pai? O seu pai não é aquele cara que consegue controlar o Mega Blaziken? É Então, a gente vai precisar muito da ajuda dele Tá, eu converso com ele depois Tá, fala pra eles Começaremos uma batalha contra o Mewtwo Sim, a gente vai chamar todo mundo que a gente conhece pra ir contra a batalha, tá bom? Sim, a gente vai ir Tá, e tem uma coisa O quê? É... Como que eu ia falar isso pra ela no Mewtwo do meu pai? Ah... E onde você conhece? É... A Bonnie, Mewtwo Há muito tempo atrás, quando ela era uma criancinha Ela foi numa jornada com o meu pai, sabia? E o que que aconteceu? Ah... O meu pai virou pedra O quê? Sim, por isso que a gente tá indo logo contra o Mewtwo Ai, meu Deus Ele pode perder a mente pra sempre É, então a gente tá indo logo contra o Mewtwo A gente tá chamando todo mundo que a gente conhece Então se você conhecer algum treinador forte Chame quem tiver precisar, tá bom? Toda ajuda possível é bom E Bonnie? O quê? Eu consigo mega evoluir meus pokémons também agora A gente tá treinando isso no Mewtwo ainda Mas o meu Charizard consegue mega evoluir já Meu Deus Quanto tempo eu fiquei fora? Erro Você ficou com cabelo grande Ah, mas é rapidinho Só demora uns meses Ai, meu Deus do céu Não Não é só alguns meses Tá, então se prepara Eu vou chamar outras pessoas, tá bom? Tá Tá, e fica de roupa Que se não fosse eu Eu ganhei você de roupa Essa roupa aqui também tá meio velha já Você não acha? Ela tava com calor Não, Mewtwo Se fosse algum outro moleque Vendo ela Ela sem roupa Ai, meu Deus Olha o ciúme Eu tô sem roupa também Ah Me vida Ai, eu gostei demais desse Mewtwo Ai, meu Deus do céu Tá, Bonnie Fica com algum desses doces aqui Pra você evoluir seus pokémons, tá bom? Tá Muito obrigada Tá E boa sorte Daqui a alguns dias eu vou voltar pra te chamar, tá bom? Pera Onde você vai? Eu vou chamar outras pessoas Ah, então tá Mas não demora, tá? Não quero me afastar de você de novo É, você que me esqueceu Ah, eu que te esqueci, né? Eu que tava na Ilha dos Lendários É... É... Digamos que eu voltei pra lá alguns dias É, eu fiquei sabendo Ah, agora tudo culpa é minha Eu sinto um laço entre vocês dois Que é mais forte que um próprio pokémon É... É... O que que é isso? Digamos que é uma palavra chamada amor, Mewtwo Ah, eu não... Ah, então é a mesma coisa? Ela é um pokémon também? Não, Mewtwo Ela é uma pessoa Ah, tá Eu pensei que por isso que ela tava pelada antes Ai, meu Deus do céu, Mewtwo Ah, desculpa Você também viu? Viu! Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, é normal Todos os pokémons ficam pelados Ah, Mewtwo Mas eu não sou um pokémon Sim, mas é normal pra mim Ai, meu Deus do céu Tô ficando muito confuso com isso tudo Tá bom, Bonnie A gente vai lá então, tá bom? Tá, boa sorte Beijo, viu? Beijo Tchau E cuidado Não sai sozinha e não fica pelada Tchau Tá, daqui uns dias eu volto Ai, Mewtwo Você fala demais, Mewtwo Eu quero saber quem que é as pessoas Eu sou confuso Ai, tá bom Agora a gente vai conhecer uma outra pessoa É o filho do rival do meu pai Ele não é muito, meu amigo Mas ele é uma pessoa bem forte Então vamos Qual que é o nome dele? Ah, ele é o filho do Gary Ele não é uma pessoa tão forte Ele não tem pokémons lendários Mas eu acho que ele já ajuda, né? Uhum Ai, tá bom Então vamos lá, vai Toda ajuda possível é melhor Sim, sim E eu espero que ela consiga falar com o pai dela O pai dela é um ótimo treinador pokémon O pai dela tem um mega blazer, você acredita? Nossa Isso vai ser muita ajuda Sim, então vamos lá conversar com esse cara, vai Vamos Tchau